Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, seja muito bem-vindo de volta ao Clube Fullstack. Nessa aula eu vou te mostrar como que você instala o CakePHP. Hoje, dia 20, 29 de 5 de 2023, a versão do Cake é a 4.4. Você vai entrar no cakephp.org, clicar aqui em install 4.4 e aqui ele fala os requerimentos para você instalar o CakePHP. Primeiro, precisa ter um servidor HTTP, eu vou utilizar a própria ferramenta que o Cake ele dá para nós para iniciar no servidor, que eu vou mostrar para você nessa aula. Tem que ter pelo menos o PHP 7.4 instalado e está suportando até o PHP 8.1. Aqui na minha máquina eu tenho o PHP 8.2 que eu instalei ontem, o PHP 8.2. Precisa habilitar as extensões MBString e INTL. O SimpleXML, esse SimpleXML aqui por padrão, eu acho que ele já vem habilitado para tudo, para todas as versões do PHP. E tem claro, tem que ter habilitado o PDO, a extensão do PDO. E aqui embaixo, ele fala no XAMPP e no AMP, tem que fazer tudo essas coisas aqui. Eu recomendo muito que você não trabalhe nem com o XAMPP nem com o AMP. Daí você fala o seguinte, tá, mas se eu não trabalhar com o XAMPP nem com o AMP, eu vou trabalhar com o quê? Você vai instalar tudo na mão. Caso você esteja trabalhando no Windows, eu criei esse curso aqui, criando o Ambiente Dev no Windows, onde eu ensinei tudo bem fácil, tudo bem prático. Eu utilizei o Chocolate, onde eu mostrei como você instala o PHP, o MySQL, o Composer, enfim. Está tudo aqui bem detalhado, certinho, para você criar um Ambiente Dev aí no Windows. E esse curso aqui, ele é gratuito e o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Agora, olha só. Para você instalar o QPHP, eu vou utilizar o Composer, que é a maneira correta. Se você pesquisar aqui, tem o Oven. O Oven. Installation using Oven. Eu não recomendo muito porque isso aqui é muito confuso, é bem chato instalar utilizando esse Oven aqui. Então, você sempre instale utilizando o Composer. Primeira coisa, você vem, copia esse comando aqui, copia esse comando aqui, está vendo aqui, ó. Create a QPHP Project. Você copia esse comando, vai lá no terminal, vai lá no terminal, cola. E agora, ele vai instalar o QPHP nesse diretório aqui. Então, eu vou mudar o diretório. Eu vou colocar simplesmente QPHP, dar um Enter. Agora, ele vai instalar, ou pelo menos ele vai tentar instalar, mas não vai conseguir, por quê? Porque não tem habilitado, isso aqui, ó, não tem habilitado o INTL e nem o MBString. Então, na hora que ele der um erro, eu vou lá no meu php.ini e vou mostrar para você como que você habilita tanto o INTL como também o MBString. Então, eu vou esperar um pouquinho ele terminar de instalar. Quer dizer, vou esperar e dar um erro. Daqui a pouco eu mostro para você como que você conserta esse erro. Olha só o erro que apareceu. Ele está falando que não conseguiu instalar porque não conseguiu encontrar, aqui, ó, cadê? O INTL, a extensão INTL. E aqui embaixo, ele fala o seguinte. To enable extensions, para você habilitar as extensões, por favor, verifique o seu arquivo .ini. E aqui ele já passa o caminho do arquivo do php.ini. Se você não ver aqui o caminho do seu php.ini, você faz o seguinte. Você coloca php-in, dá um enter e aqui já aparece o caminho até o seu php.ini. Vou dar o ctrl-c. Eu vou abrir no meu VS Code. E vou agora vir aqui e vou procurar MBString. Está vendo aqui, ó, o MBString, ele está comentado. Então, eu vou descomentar ele. E já venho aqui em cima no INTL e também já desabilito ele. E aqui embaixo tem o pdo para eu habilitar, que eu já habilitei. O pdo mais ql. Aqui o postgres e a SQLite. Então, está tudo habilitado certinho para poder instalar o QQPHP. Eu vou salvar. Posso fechar isso aqui. E vou mandar rodar novamente. Deixa eu só deletar o QQPHP caso ele tenha criado o diretório QQPHP. Agora venho, mando rodar novamente aqui. E vou esperar terminar de instalar e já volto. Olha só, ele fez uma pergunta. Setar as permissões para esses diretórios aqui em cima? Sim. Vou colocar aqui o Y. Sim. Não sei por que não está indo. Agora sim. Yes. Perfeito, foi instalado. Agora eu vou entrar. Opa. CD Cake. Eu vou abrir no VS Code. E pronto. Está aqui o meu Cake instalado. E se você perceber bem, tem aqui uma pasta chamada Bean. E dentro tem o Cake. Se você trabalha com o Larvel, você conhece o Artisan para poder interagir com a sua aplicação. Por exemplo, criar controllers, modos, enfim. No Codigniter tem o Spark. E aqui tem o Cake. Então, dentro do Bean tem o Cake. Eu vou vir aqui no terminal. E eu vou entrar no Bean. Agora eu vou colocar Cake. Vou dar um Enter. Olha só aqui o tanto de comando que ele tem. Tem o Bake controller para criar um controller. O Bake model para criar um model. Tem o Bake middleware para criar middleware. Enfim, é a mesma maneira que trabalha o Artisan no Laravel e o Spark no Codigniter. Para interagir com a sua aplicação aqui direto no terminal. Calma que eu ainda vou criar aulas a respeito de todos esses assuntos. Essa é a aula onde eu somente vou ensinar a instalar o Cake. Perfeito. Então, eu tenho aqui todos os comandos. Mas, como que eu faço para iniciar o servidor utilizando aqui o próprio Cake? Eu vou procurar aqui na documentação. Vai ser, se eu não me engano, é Cake barra... Barra não. É Cake server. Está aqui, ó. BIM barra Cake server. Então, como eu já estou dentro do BIM, eu vou colocar Cake server. Então, eu venho aqui e coloco Cake server. Iniciou. Abro aqui no meu navegador. Olha só. Está aqui, ó. Rodando certinho. Legal, né? Mas, e se eu quiser rodar o meu próprio servidor? Se eu quiser utilizar, por exemplo, o PHP traço S localhost e assim por diante? Bom, veja que aqui eu tenho o index.php que está na raiz do meu projeto. Mas, só que esse index.php, ele está chamando esse index.php que está dentro do WebRoot. Então, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu chamar esse index.php que está na raiz do meu projeto, eu vou colocar... Olha só que interessante. PHP traço S localhost na porta 8000. Vai ser o WebRoot. Ou melhor, eu já entro. Vou voltar ao nível. Vou entrar aqui no WebRoot. Vou colocar PHP traço S localhost na porta 8000. Como o index.php já está aqui dentro do WebRoot, eu não preciso vir aqui e colocar o index.php, porque ele já vai achar o index.php. Vou dar um Enter. Eu vou abrir aqui no meu navegador. Olha só. Literalmente a mesma coisa. Mas, só que tem um problema. Tem um problema aqui do banco de dados, que eu não vou mostrar nessa aula como que você configura, porque isso é um assunto para as futuras aulas. Porque essa aula é somente ensinando a instalar o Cake.php. E se você tiver uma curiosidade para saber como que instala utilizando o Oven, olha só. Eu vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui em Oven. Eu vou pegar essa URL. Vem aqui no meu terminal. Vai ser git clone. Isso aqui vai ser Oven. Agora eu vou entrar aqui no Oven. Veja que tem aqui o Oven.php. Eu vou colocar php-s localhost. Vai ser na porta 7000. Oven.php. Agora, na hora que eu colocar lá no meu navegador localhost 8000, ele vai chamar esse Oven.php, que é o arquivo de configuração. Eu vou abrir no meu navegador. Olha só. Vai aparecer essa tela. Mas eu não recomendo nada que você utilize o Oven. para instalar o Cake.php, porque isso aqui você só vai ter uma baita de uma dor de cabeça. Então, utilize, por favor, utilize o Composer. Sempre o Composer para instalar o Cake.php. Não utilize isso aqui, porque isso aqui você vai ter uma baita de uma dor de cabeça. Então, é assim que você instala o Cake.php. Se você gostou dessa aula, deixe o like aqui embaixo e se inscreva aqui no canal. Valeu. Um abraço e até a próxima aula.